Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. 2020 tem sido um ano turbulento, mas muitos jogos ainda estão a caminho de serem lançados esse ano ainda, tá galera? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e no vídeo de hoje, jovens, é dia da gente saber tudo sobre Marvel Avengers, antes de comprar, né? A história, a jogabilidade, o mundo aberto, enfim, vários fatores decorrentes de um lançamento promissor de 2020. Então vem comigo, porque o vídeo tá repleto de questões interessantes e tá apenas começando. Olá, São Francisco! Tô, Tony, dê uma olhada. Prontamente. Vem comigo. Agora isso ficou bem mais interessante. Logo de começo, galera, como de costume, é o momento da gente saber quando é que o jogo chega e quais as versões que vão ser lançadas, né? Marvel Avengers é um game que tá previsto pra chegar no dia 4 de setembro de 2020, pra Playstation 4, Xbox One, Google Stadia, PC e também pra próxima geração de consoles, tá galera? No caso do PS5 e do Series X, através de uma pequena atualização gratuita. Se tratando das versões do game, primeiro a gente tem a versão Standard, né? Que seria aquela versão padrão do jogo, onde se você adquirir através de uma pré-venda, você também vai poder ter acesso ao beta fechado do game. Além do mais, você vai receber um pacote de trajes do legado Marvel e uma plaqueta de identificação exclusiva. Em seguida, temos a versão Deluxe, né? Que traz todas as questões relacionadas à versão Standard que eu acabei de citar e também um pacote exclusivo de traje obsidiano pros heróis, né? Junto com seis plaquetas de identificação obsidiana exclusivas também. Além do mais, você ganhou uma assinatura de um mês de acesso aos quadrinhos online da Marvel Unlimited, porém isso é só enquanto durar os estoques, tá galera? Que provavelmente já deve ter acabado e que também não farão parte das versões digitais, tá? Pra finalizar, temos a adorável edição de colecionador, que mesmo não parecendo tão interessante, traz uma estátua de 12 polegadas do Capitão América, um Bubble Head do Hulk de 6 polegadas, um projeto protótipo da armadura do Homem de Ferro, um chaveiro do Mjolnir do Thor, uma fivela de cinto da Viúva Negra, uma foto comemorativa dos Vingadores tamanho 5x7 e também uma edição de luxo, né? Com um Steelbook exclusivo, onde você pode ter acesso ao jogo até 72 horas antes do lançamento. É bastante provável que a gente se surpreenda com alguns momentos em Marvel Avengers, né galera? E é por isso que a gente tem que ter como base a desenvolvedora do jogo, né? Que é nada menos que a Crystal Dynamics, né? Juntamente com a Eidos Montreal e a Crystal Northwest e a Nexus Software. Sim, jovens, a Crystal Dynamics não tá sozinha nessa, tá? A equipe tem se esforçado bastante com outras equipes também. Afinal de contas, o game promete trazer conteúdos pós-lançamento e também multiplayer, tá galera? Então faz muito sentido que tenha tantas mãos por trás de todo esse trabalho que faz com que o Marvel Avengers funcione maravilhosamente. Marvel Avengers promete combates insanos e uma jogabilidade bastante atrativa, mas claro, né galera? A história é um ingrediente que a gente sempre gosta de saber pra que tenhamos ali uma noção do quão profunda pode ser essa narrativa. Pra começar, você precisa saber que Marvel Avengers não acontece no mesmo universo dos Vingadores do cinema, tá galera? Apesar dos personagens ali serem inspirados nos atores cinematográficos, o jogo tem como base o longo legado dos quadrinhos da Marvel. A história começa com o dia A, onde tá rolando um desfile ali dos Vingadores, né? Em São Francisco, pra inauguração do QG deles na Costa Oeste. Porém, as coisas não saem como planejado e o Elie Carrier do grupo acaba explodindo ali, né? Espalhando uma névoa infecciosa pela cidade, tirando vidas e causando mudanças de comportamento como superpoderes pra alguns humanos que foram atingidos. E no trailer, a parte interessante é que a gente não vê o Capitão América depois da explosão, né? Dando a entender que ele provavelmente morre nesse acidente. E então, um começa a culpar o outro por esse terrível evento catastrófico. Automaticamente, os Vingadores são afastados de suas responsabilidades, dando lugar a uma organização chamada Mecânica de Ideia Avançada. A mais conhecida como a IEM, né? Que agora vai assumir o papel de protetora da cidade na ausência dos Vingadores. Alegando que eles estão pesquisando uma suposta vacina pra que essa praga infecciosa vazada do helicóptero seja contida contra alguns humanos que foram transformados. Vamos, Kamala. Deixe a IEM ajudar você. Eu me viro sófim. Durante a campanha, os jogadores têm como missão reconstruir o Elie Carrier destruído, chamado Quimera, tá galera? E no game teremos dois tipos diferentes de missões. Por exemplo, vai existir missões de herói, que geralmente envolve jogar com um único herói, né? Adaptadas às habilidades desse respectivo herói. E essas missões vão ser só pra um jogador. E vão concentrar em contar a história pessoal de cada Vingador. Além dessa, existem também missões de zonas de guerra, né galera? Que parecem ser as missões cooperativas do jogo, bem semelhantes àquelas missões cooperativas que a gente vê em Destiny 2. Nessas missões aqui, o jogador pode se reunir, né? Selecionar diferentes heróis, tirando o detalhe, né? De que ambos não podem jogar com o mesmo herói, tá galera? Então, seguindo adiante ali com a missão. Caso você queira fazer esse modo sozinho, tem jeito também, tá? Aí você vai estar acompanhado de personagens controlados por EA. Obviamente, jogar online com outro amigo seria muito mais da hora, né mano? Essas zonas de guerra são missões repetitivas e muito mais abertas do que as missões de herói, tá? Aqui, a gente vai se deparar com ambientes grandes, áreas internas e muito mais, galera. Inclusive, o jogador vai poder combinar o poder de dois heróis pra tentar derrubar um inimigo do mapa. E claro, conforme as missões forem concluídas ali, você vai recebendo recompensas onde você pode usá-las pra desbloqueio de novas habilidades. É realmente bem da hora mesmo. Posso perguntar quem é a criança? A gente explica depois. Relaxa, ela dá conta. Agora chegou o momento da gente falar de uma das coisas mais da hora do jogo, né? Que é a questão de customização e gameplay, tá galera? Esse jogo é muito mais profundo do que você e eu imaginamos. No fundo, no fundo, Marvel Avengers pode facilmente ser dito como um RPG. Afinal, ele tem uma forma de loot, personalização e habilidades bem detalhados, semelhante a Destiny 2 também. E como eu acabei de falar sobre missões pra vocês, galera, através delas a gente vai poder obter novas peças de equipamentos, né? E usá-las em cadeirói específico. Essas diferentes peças de equipamentos têm vantagens, né? Que podem mudar a forma como as habilidades do personagem vão funcionar. Além disso, certos equipamentos fazem parte de um conjunto ali, né? O que pode dar ao seu personagem um bônus ainda maior quando combinadas. Como em outros jogos que relacionam customização e equipamentos, o loot aqui vai ser codificado por cores, né? Que serão por categorias também como incomuns, raros, épicos, lendários e secretos, né? Que são itens que podem ser usados somente naquele personagem específico, tá? Vamos supor que você encontra lá umas luvas lendárias do Homem de Ferro. Então você vai poder usá-las somente no Homem de Ferro, tá? Por que que eu tô usando esse exemplo? Porque vai ter muita gente querendo jogar com o Capitão América, né? E querer usar o martelo do Thor. Além disso, Marvel Avengers vai contar com diferentes tipos de moedas no jogo pra que você possa ali desbloquear vantagens, né? Nos seus equipamentos, incentivando uma espécie de investimento no loot de jogador. Mas fica tranquilo sobre loot box, tá galera? Que eu vou conversar com vocês a respeito disso aqui no vídeo também. O estrago já foi feito, Avengers. Que a Pai Frost desça! Jogado em terceira pessoa, agora a gente sabe, né galera? Marvel Avengers vai poder ser jogado tanto sozinho como em modo cooperativo, mesmo que você não jogue com outra pessoa. E nessa jornada, cada herói vai ter os seus próprios conjuntos e árvores de habilidades pra que você possa deixar ele ainda mais forte. E claro, né? Na maior parte da jogatina, você vai se deparar com muitos combates onde eles consistem em ataques leves e pesados. Bem como especiais também, como os mísseis do Homem de Ferro e o Martelo do Thor. Além disso, o jogador pode fazer combinações insanas de combo em certas áreas, né? Pra que você possa alavancar ainda mais a build daquele certo herói. E a Crystal Dynamics já confirmou que se tratando de personalização nessa questão de habilidades, muitos heróis terão builds totalmente exclusivas, tá? E é exatamente por isso que você não pode jogar com o mesmo herói que o seu amigo na hora do cooperativo. Até porque, né? Vai que o seu Thor tá muito mais forte e tem muito mais habilidades desbloqueadas do que o dele, né? Pois é, jovens. Além disso, a gente vai poder customizar a aparência do personagem, mas isso vai ser totalmente estético, tá? Não vai te deixar nem mais fraco e nem mais forte. E muitos desses trajes, galera, a gente vai poder ganhar em missões ou eventos especiais do jogo. Ou, claro, né? Você também vai poder comprar na loja online. Mas fica tranquilo, como eu falei pra vocês sobre o Loot Box, tá, galera? A Crystal Dynamics disse que o jogo não vai ter microtransações e nem essa parada de Loot Box. Tudo vai depender somente de você, tá? No tempo de jogo, na exploração das missões, tá? E no aproveitar de cada jornada sozinho ou com o seu amigo. Então fica suave que nesse jogo aqui a gente não vai ter que investir grana. Alguns dizem que tramaram contra eles. Outros os chamam de criminosos. Seriam os Avengers um risco à sociedade? Essa era a pergunta, Bruce. Essa era a pergunta. No dia 4 de setembro, a gente vai aproveitar cada momento com os nossos grandes heróis da Marvel, né? E claro, a gente quer saber quais realmente vão ser jogáveis, né? Quais chefes a gente pode enfrentar no jogo, enfim. Uma lista um pouco mais detalhada pra gente ficar por dentro, né, galera? Pra começar, a gente vai falar a respeito dos personagens jogáveis, né? Que, obviamente, a gente vai poder escolher quando o jogo for lançado. Essa lista consiste na Viúva Negra, no Capitão América, no Hulk, o Homem de Ferro também, né? A Miss Marvel e o Thor também, tá, galera? Além do Homem-Aranha, que vai ser um personagem totalmente exclusivo no PlayStation 4 e no PlayStation 5, supostamente, né? Se tratando de vilões, de início a gente vai se deparar ali com o Mudok, o Abominação e o Capatais, que provavelmente também serão os chefões que você pode enfrentar quando o jogo lançar. Mas, galera, sobre personagens e chefões, é bom a gente, assim, ficar um pouco tranquilo. Até porque a Crystal Dynamics, ela disse que isso vai ser atualizado frequentemente, tá? Então, como eu tô falando, é provável que a gente veja muitos outros personagens entrando nessa lista. Temos humanos presos e muitos homenzinhos irritados e armados. Isso foi uma piada? O Thor fez uma piada? Em uma entrevista da WTEC, muitas perguntas foram feitas pro diretor do jogo, tá, galera? E uma delas foi sobre o tamanho do mapa, se ele realmente vai ser grande, né? Ou se não é tanto assim. Em resposta, Noah não foi muito específico sobre o tamanho do mapa, né? Mas ele disse que o jogo vai ter áreas amplas e bastante exploráveis. Até porque, galera, tem personagens voadores no jogo, né? Além dos pulos enormes que o Hulk dá. Então, ele afirmou, galera, que foi muito bom que eles trabalharam em uma área extensa, né? E que também será atualizada futuramente com novas áreas, deixando as coisas ainda maiores. Bom, sobre essa resposta e principalmente sobre ele citar personagens que voam como o Homem de Ferro, galera, é bastante certo afirmar que o jogo vai ter um mapa bem agradável de tamanho e vai dar pra gente explorar bastante. Agora isso ficou bem mais interessante. Enfim, galera, chegamos na etapa final da nossa análise completa, né, de Marvel Avengers, que sinceramente tem sido um jogo que me chama muito a atenção, né? Por fatores que eu gosto muito, tá, galera? Que é RPG, exploração, né? Customização e um sistema de loot muito da hora. Se a gente levar essa análise como base, se o jogo, né, realmente trouxer o que ele tá prometendo, como a gente viu nessa análise, galera, eu acho que vai ser muito da hora e muito promissor esse jogo aqui, tá? Eu sou muito fã da franquia Destiny, jogo bastante e eu não tenho o que falar, mano. É uma franquia extraordinária e Marvel Avengers tá levando como exemplo muitas funcionalidades parecidas com Dash. Então isso me chama muito a atenção, principalmente quando envolve o universo Marvel, que é muito da hora, né, mano? Enfim, o que que eu recomendo é o seguinte, você gosta de jogos que envolvem super-heróis? Você gosta, né, dos mesmos fatores que eu citei agora há pouco? Então, sinceramente, eu acho que você vai curtir o jogo demais, tá? Até porque, galera, Marvel Avengers vai ser atualizável, né, com frequência. Ou seja, a gente vai se deparar com conteúdo novo direto, mano, então isso é muito bom. Isso vai deixar as coisas ali ainda mais da hora, né, e sempre novas. Eu confio bastante no trabalho da Crystal Dynamics, até porque, né, ela nos trouxe Tomb Raiders incríveis, então já é um motivo pra dar credibilidade pro jogo, né? Bom, eu espero ter tirado todas as suas dúvidas nesse vídeo e que você possa ter ficado antenado antes de comprar pra não ter nenhum certo arrependimento caso isso venha a acontecer. Se você gostou do vídeo, já senta o tapão no like pra fortalecer que vocês estão ligados, né? Isso ajuda grandiosamente o canal ser mais reconhecido, tá, galera? Até porque quanto mais curtida o vídeo tem, mais o YouTube recomenda o canal. E se você quiser ficar antenado sobre os vídeos novos que eu posto no canal com frequência, é só se inscrever e ativar o sininho pra ficar antenado sobre tudo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana, um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, galera!